Mas também assim, não é lutar com qualquer um, tem que ser uma luta certa, não é chegar e pegar um cara de 22 anos, 25 anos, porque é diferente. Como é que é pra tu, cara, olhar assim, tu tá com 40 e poucos anos, tem uma história feita já, criada no UFC, nas artes marciais, na forma geral, e tu, assim, agora tá chegando na galera nova, do ponto de vista que, assim, tu não pode mais lutar com um moleque de 20 e poucos anos, simplesmente porque agora você tem 40 e pouco. Como é que é pra tu aqui? Ó, já foi um pouco mais difícil, hoje é aceitação, aceitar que o momento passa pra todo mundo, e isso eu levo pra minha vida, saber que nada é pra sempre, você aceitar isso, é não sofrer, então a gente olha por que a gente sofre no dia a dia, porque a gente não aceita as coisas que acontecem com a gente, isso é uma das coisas, né, você olhar, faz parte, a morte também faz parte, é difícil a gente aceitar, porque pra gente não é uma coisa natural, mas a morte é natural, né, e esse processo que você falou é a mesma coisa, você olhar as pessoas, não, cara, é isso mesmo, um dia eu vou envelhecer, eu tô envelhecendo e todo mundo tá envelhecendo, é um processo, né, todo mundo vai pra gente, passar, ou você morre antes ou você envelhece, e o aceitar é isso, né, imagina se a gente visse e ninguém morresse, o mundo ia ser um caos hoje, né, cachorro não morresse, planta não morresse, gente não morresse, animal, todo mundo estivesse vivo, só que quando isso bate na gente, a gente recusa, a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por esse momento, só que isso é um processo natural, e tudo isso é um processo natural, e eu vejo dessa forma hoje, né, então eu trabalho muito a minha mente, eu ensino muito sobre a mente, porque é isso que a gente tem que trazer, porque isso aqui, esse mundo que a gente vive, ele é impermanente, o tempo inteiro ele tá mudando, se a gente não tem uma conexão forte, aí que vem o sofrimento, aí que vem o que o mundo passa hoje, né, ansiedade, medo, demais. Isso daí, o que te ensinou, isso daí foi a experiência, foi o Karatê? Não, eu acredito, eu vivi em cima disso, que meu pai é um cara assim, né, mas ele não, o japonês ele não fala muito na hora de ensinar, ele mostra, você vai treinar no Japão, treinei no Japão um tempo, o professor não fala ensinando, ele mostra a técnica, porque ele quer desenvolver outros sentidos em você, o brasileiro ele fala mais, ele mastiga mais, ele entrega mais, o americano talvez entregue mais, o japonês não, ele mostra, você não entendeu, ele mostra de novo, duas, três vezes, e você tem que buscar. Então eu vivi nesse sistema, meu pai sempre o cara falou assim, sempre foi assim, perdeu, perdeu, esquece, passou, pra frente, outro momento, próximo, sempre foi assim, e depois estudando, vivendo, né, eu sou um cara que eu gosto de ler, de estudar, eu fui entendendo, a vida é isso mesmo. Então por que que, se você se perguntar por que você tá sofrendo, é algo que você não tá aceitando, você tá resistindo a alguma coisa, pode ser a morte, pode ser perder um emprego, pode ser qualquer coisa na vida, você tá sofrendo, você tá resistindo, e não tem que haver resistência, a vida ela é o que é, ela é o que é, tá chovendo, porque tem que chover, se caiu no dia de você ir no parque, se tá chovendo, você vai reclamar, mas se você vai num parque que tem grama, que tem tudo, a grama tá ali porque tá chovendo, porque ela é molhada, porque existe um, porque a natureza é isso, e a gente vive nesse mundo impermanente o tempo inteiro, e por isso a gente sofre toda hora. Foi isso que tu escreveu no livro? Isso, é, são esses valores que eu trouxe no livro, sabe, os valores que a gente nasce com esses valores, né, as pessoas falam sempre pra mim, não, Lioto, me ensina a ter disciplina, me pergunto muito isso, quando eu abro caixinha, Lioto, eu quero ter mais determinação, mais disciplina, e eu falo, né, a gente nasceu com tudo isso, aí os caras falam, como nascemos com tudo isso, eu não tenho disciplina, você tem disciplina, pra algo que seja importante, algo, você não bota o cinto todo dia, você não toma banho todo dia, você não escova o dente todo dia, isso é uma forma de disciplina que você não detectou ainda, quando você nasceu, você tá andando hoje, você teve disciplina pra andar, você caiu, você levantou, você não se importou com o que os outros falavam, com o que os outros, você tinha um objetivo, às vezes, pegar uma bola, você ia levantando, pegar um brinquedo, sabe, então é o que eu falo, quando você sabe o que você quer pra sua vida, você desenvolve naturalmente a disciplina, naturalmente o medo vai embora, naturalmente, isso aconteceu comigo também, e depois que, por exemplo, eu ganhei o cinturão, eu cheguei no objetivo, teve um momento difícil pra mim também, porque eu me identifiquei, achei que era o campeão, é imbativo, eu achava que eu era aquilo, você é o campeão, você é imbativo, aí vem o medo de não perder, não, não posso perder, não existe isso, esse medo é que traz o resultado negativo. Tu foi campeão há quantos anos? Trinta anos. Tá, já tinha passado da fase de garoto, já entendi um pouco mais da vida, e mesmo assim, entrou nessa pira aí de não posso perder. É natural quando você não tem maturidade suficiente, entendeu? Você vai passar por esse momento, porque, você imagina, você, vamos botar assim, você não é ninguém, no mundo desse mundo que a gente vive aqui, no mundo da forma, de repente você é o campeão do mundo, todo mundo tá em cima, os holofotes tão em cima, as pessoas tão em cima, vai mexendo com o seu ego, por mais seguro que você esteja, por mais família que você esteja, você tem que ter muita consciência, senão você entra no mundo da forma, você é o campeão, você é o cara importante. E o mundo acontece sem a gente, cara, a gente é muita prepotência nossa, achar que o mundo só... Porque eu vejo um monte de gente hoje, não, porque eu tenho que fazer isso, senão minha mulher não sabe fazer, meu filho... Meu amigo, se você passar pro outro lado, eles vão aprender o mesmo modo de fazer. Se você passar do outro lado, a sua mulher, de repente, pode ter um outro marido, entendeu? E a vida continua, você não é tão importante como você acha, e quando você se identifica com isso, você sofre, você perde aquilo que você tem. Como eu falei, o mundo da forma, ele é impermanente, e quando você acha que a sua salvação tá no mundo da forma, dá o medo, porque é impermanente aquilo, pode sair da sua mão, o dinheiro pode sair da sua mão, o cinturão pode ir embora, tudo pode ir embora, então você começa a criar ansiedade, criar medo, né, tudo isso vem desse sentido que você desenvolve, sabe, que é perdendo a sua essência, o contato com a sua essência. E aí no livro tu colocou basicamente o que funcionou pra você, ensinamentos do teu pai, imagino. No Código do Uragão, nesse livro aqui, eu coloquei isso, né, eu coloquei sete valores, que são esses valores, a disciplina, a humildade, a determinação, a resiliência, coisa que todos nós temos e que a gente se afasta disso, né, por um motivo ou outro, a gente desaprende isso, e muitas vezes a gente morre e não volta mais pra essência, entendeu? Então, trazer as pessoas de volta, né, como é que o cara pode entender que a vida dele pode ser boa, independente do que aconteça fora, sabe, não sofrer tanto, né, porque assim, a felicidade, ela pode ser circunstancial, eu perdi meu pai, eu não tenho como tá feliz, hoje, né, tô triste, mas a paz interior, ela tem que existir, sabe, que é a gratidão, é o reconhecer o positivo que existiu, isso a gente não pode perder, se você perde isso, é como se você estivesse envolvido na situação, entendeu, você não tá aceitando o que eu falei, você não aceita o fato de que o seu pai passou pro outro lado, só que é um processo natural, e a gente resiste tudo isso, né, o mundo tá cagando pra você, né, é, em palavras mais simples, é basicamente isso, né, exatamente, e cara, é, mas teve, mas em algum momento, porra, o mundo meio que parou pra, você foi o campeão, é, assim, a tua vida, você falou pra mim também, mais cedo, que você tava tranquilo com o fato de que você ia construir um caminho até ser o campeão, mas quando você foi o campeão, o que que, o que que te fez continuar seguindo, cara, porque você meio que construiu, você chegou no teu objetivo, que era ser o campeão, como é que tu, como é que tu se manteve pro depois, vamos lá, se o campeão te motivou ainda mais, ou não, ou foi, caralho, agora, agora sim, agora, agora eu sou foda, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, depois que eu me tornei o campeão, vou falar com umas palavras bem, bem claras, eu meio que me afastei da minha essência, eu tive uma identificação com a forma, como eu falei, né, eu sou o campeão, é o cinturão, é a coisa mais importante, tudo isso, e o motivo mudou, o motivo de eu continuar lutando mudou, o motivo era o dinheiro, o motivo era continuar a fama, o motivo, mudou o motivo, o outro motivo era muito mais forte, eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, e depois desse processo todo, eu me perdendo, eu fui entendendo, cara, o motivo mudou, porque a gente faz coisa na nossa vida, você às vezes faz a coisa certa com o motivo errado, e isso é muito forte, porque quando você faz a coisa certa, mas o motivo que tá dentro do seu coração tá errado, isso vai levar a um resultado totalmente diferente, tem gente que tem o vício no fazer, né, o cara tem, ele faz aqui, ele faz ali, eu vivi essa experiência, porque a minha esposa ela era assim, fazia, 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 mas às vezes, qual é o motivo que tá levando você a fazer aquilo? é pra provar pra alguém, é pra mostrar pros outros, você tá fazendo a coisa certa, às vezes até mesmo uma caridade você tá fazendo, mas qual é o motivo que tá tendo dentro do seu coração, qual é a intenção que tem no seu coração? Então eu vejo que muita gente, a gente se perde na vida quando a gente, esse motivo troca, né, o propósito troca, é como se o propósito virasse a proposta. Eu tô entendendo. Entendeu? E aí começa a enfraquecer, começa a enfraquecer, e você vê isso nas igrejas às vezes, que começa com, né, com uma cultivação, como é que fala? Um culto maior, né, em relação ao que realmente os ensinamentos, e depois vai virando um business, um business, um business, e o negócio se perde pelo caminho. Mas isso não acontece só numa igreja, isso acontece com a gente no dia a dia, né, é muito fácil a gente olhar pro outro lado e... Então, olhar pra si é a coisa mais difícil. E o que que precisou, no teu caso, pra tu voltar pra essência? Contato comigo mesmo, derrotas duras que eu perdi, passei momentos difíceis, é... Muito... Busca, né, fui buscar muita coisa, ensinamentos, leitura, livro, conversa com mentores, tudo isso eu fui entendendo, cara, a vida não é sobre isso, a vida é aquilo que me motivou lá atrás, né, eu não posso tá aqui fazendo só pelo dinheiro, não posso tá aqui fazendo por um contrato, porque eu quero um certo poder, isso é fraco, isso deixa a gente fraco, é o mais forte é que quando você busca aquilo que tá dentro de você, e todo mundo... Eu treino todo dia? Eu treino todo dia porque isso faz parte de mim, eu gosto desse sentimento, o treinamento ele me ensina muito, as pessoas não entendem isso, né.